Olá, tudo bem com você? Eu sou Rodrigo Bicudo, profissional de educação física e criador do programa Bora Correr. Estou aqui hoje para responder a dúvida do José Robervani. O José me mandou uma pergunta lá na minha live de perguntas e respostas, que rola toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, na minha página do Facebook. Se você nunca assistiu, está convidado a participar toda quinta, às 5 da tarde. Lá no Facebook tem uma live ali, você pode fazer sua pergunta para mim. Eu tento responder o máximo de perguntas que eu consigo naquele horário, mas normalmente não dá tempo de eu responder todas as perguntas. Então eu vou, pego, seleciono algumas perguntas e venho gravar um vídeo especialmente. Hoje eu vou responder essa pergunta do José. Ele perguntou o seguinte. Professor, usar os termos que ele usou. É inviável eu treinar todos os dias o mesmo percurso? Então, vou responder em duas partes. Primeira coisa, José, é inviável correr todos os dias. Primeira coisa, não se deve, eu não sugiro, não indico você correr todos os dias. Todos os dias, para mim, é 7 dias por semana. Então, correr 3, 4 vezes por semana é o ideal. Você pode fazer exercício 5, 6 vezes por semana. Só que você pode conciliar isso com outra modalidade. Por exemplo, com a musculação ou com outro tipo de exercício de fortalecimento muscular. Isso sim é interessante. Agora, correr todos os dias? Não. Agora, falando de treinar sempre o mesmo percurso, isso vai depender do seu estágio de treino. Se você estiver, por exemplo, numa fase que você está correndo lá, eu não sei, o José não me falou, tá? Mas se você está correndo, por exemplo, 10 quilômetros, 3 vezes por semana, e você faz o mesmo percurso, sei lá, tem um parque que você corre, ou em volta do seu bairro, ou na esteira, e você faz exatamente o mesmo treino, por exemplo, 3 vezes por semana, 10 quilômetros, usando exatamente o mesmo percurso. Não está errado fazer isso. Você vai estar num treino que a gente chama de manutenção. Você vai estar fazendo uma manutenção do seu atual estágio, do seu nível de condicionamento físico. Você vai evoluir drasticamente, fazendo sempre a mesma coisa? Não. Pode ser que você consiga manter o seu nível, fazendo exatamente a mesma coisa? Sim. Agora, você corre também o risco de perder performance ao longo do tempo, se você continuar fazendo sempre a mesma coisa. Parece até meio contra intuitivo, né? Mas a gente vai perdendo performance com o tempo. Então é interessante variar o treino. Tem pessoas que não gostam de variar o treino, não gostam de variar o cardápio, não gostam de variar a rotina, gostam de sempre fazer a mesma coisa. E tem pessoas que têm bons resultados com isso. Então se você está satisfeito com o resultado que você tem hoje, por exemplo, estou dando um exemplo, o José não me falou quanto ele corre, que dia que ele corre, você não me falou isso, do percurso. Então, variar o percurso não é necessariamente a coisa mais importante. Você pode variar para distrair, para esparecer, para deixar o treino menos monótono. Mas se a monotonia não te incomoda, não te importa, você pode sim usar o mesmo trajeto que você faz. Agora, se você quiser evoluir, se você quiser melhorar o desempenho, melhorar a performance, aí é interessante sim fazer outros tipos de treino. Talvez treinos de velocidade, treinos combinados com maior intensidade e menor intensidade, treinos de rodagem, treinos de tiro. Aí existem uma infinidade de treinos para diferentes objetivos, tá bom, José? Então se o seu objetivo é manutenção, é continuar correndo, é continuar saudável, continuar dentro do seu peso ideal e quiser fazer o mesmo percurso, está tudo certo, nada de errado com isso. Agora, se a gente quiser evoluir um pouco mais, vale a pena variar os treinos, variar o percurso, até para a gente distrair um pouco mais, não ficar cansado de fazer sempre a mesma coisa, tá bom? Espero ter respondido, espero ter te ajudado e se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, ótimos treinos e bora correr! Tchau, 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 tchau!